Bruno, não pode fazer isso. Claro que eu posso, eu vou fazer. Mas você está traindo, Alessandro. Ah, não se mete. Ele só foi fazer uns exames, então você não pode afirmar que ele está incapacitado. Não me interessa. Eu já falei com os outros sócios e todos concordaram. Isso requer uma decisão urgente. Não podemos esperar. Mas eu não estou de acordo. Mas é a maioria dos votos, mãe. Bruno, por favor, pensa melhor. Eu já disse pra não se meter. Ah, meu Deus. Olha só, não me empurra. Chega! Outra briga nesta casa, não. O que que houve? Ele quer tirar o Alessandro da presidência afirmando que ele está louco. Por quê? Pelo que disse sobre mim? Maria José, por favor, é melhor não se meter. É claro que eu vou me meter. O Alessandro mentiu pra me proteger. Pra que a senhora não sofresse. Tudo o que eu disse é a pura verdade. O meu pai e minha irmã são testemunhas. Esse... Cala a boca! Eu não vou me calar. O filho me conheceu em Cancún e fingiu ver... Não se calhe! Não me aceitou! O que que te passa? Irmã, está bem? Não, 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 não. Fernando! Fernando! Fernando, quieto! Meu Deus! Vamos soltar ele! Fernando! Não, não, não. A senhora, você está bem? O que que você está? Não me sinto bem. É a pressão. Pede pra Filipe trazer o remédio dela. Filipe! 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 Essa é uma casa de loucos. Filipe! 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 Filipe!